O Cláudio Prisco já chegou? O Cláudio Prisco vai chegar? Alô, Cláudio Prisco, está de amarelo, da cor do Brasil. Hein, Cláudio Prisco? Vai trazer para a gente as informações aí. Caiu o mandetão, hein, Prisco? Você preveu, hein, que até o final da semana ele estava fora. E aí, me conte, quem é Nelson Teic? Como vai ser a linha do novo ministro da Saúde? Boa tarde. Bom, vamos botar, Fernando, a todos. Vamos ser bem breve nisso. E já falamos muito sobre essa questão de Mandetta, Jair Bolsonaro e tudo mais. O novo ministro, na verdade o anterior, vamos primeiro a ele, Mandetta, ele saiu menor do que até semana passada e retrasado. A entrevista que deu domingo a uma emissora de televisão, provocando o presidente e tudo mais, a partir dali ele começou a perder consistência. e aí entrou numa fritura onde o presidente deixou Mandetta sangrando até quinta-feira e domingo até quinta. Perdeu um pouco de capital político. Ainda é um nome que merece reconhecimento, evidentemente, por tudo que fez, muito embora seja algo de uma obra só, que é a questão do coronavírus, o combate ao coronavírus, mas é um nome que pode despontar aí ao governo do Mato Grosso do Sul, que é seu estado de origem, mas já saiu menor do que estava no auge de sua atuação à frente do Ministério da Saúde. O novo ministro, um ecologista renomado, cidadão preparado, mas alinhado ao presidente Jair Bolsonaro no discurso, muito embora tenha reafirmado a disposição de preservar o isolamento social, mas já sinalizando a importância de atenuar o impacto econômico, sem descuidar da missão maior, que é salvar vidas no contexto desse enfrentamento. Vamos aguardar como ele vai se comportar, a equipe que ele vai montar, e se isso não vai sofrer solução de continuidade naquilo que já vinha sendo executado pela equipe pilotada por Mandetta. Agora, Fernando, acredito que já vou colocando, ou você quer me provocar sobre alguma outra coisa? Ô, Car, hospital de campanha, governador recuou com relação àquela contratação de 76 milhões, Prisco? Sem dúvida, recuou sim. A grande verdade é que tinha problema. Tanto tinha problema que o governo não conseguiu se explicar, não conseguiu colocar de pé esse hospital de campanha no que diz respeito aos custos. Até porque, na dispensa de licitação, quem ganhou foi a empresa que apresentou o menor preço, mas não levou. Então é que o TJ suspendeu. Há problemas na proposta e tudo mais, mas nada convincente. O valor estava muito elevado, essa que é a grande verdade. E o governo não conseguiu demonstrar que era a melhor solução, não apenas sobre o aspecto financeiro, que uma suspeita foi levantada, mas também sobre o aspecto da mecânica. Um hospital de campanha para 100 leitos apenas em Itajaí, agora a mudança foi completa e acertada, embora tardia. Suspensão completa desse processo, e invado de dúvidas, não é isso? E agora veio com uma proposta, não mais de 100 leitos em Itajaí, mas de mil leitos no total, com 100 leitos em 10 cidades. Algo muito mais descentralizado e muito mais eficiente no combate ao coronavírus, sem dúvida nenhuma. Até porque o caminho da dispensa de licitação sempre parece fácil, mas também é muito perigoso. Por isso o pregão eletrônico foi, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa adotada agora pelo governo. Pois muito bem, também seria importante a gente colocar e o valor ensejava aí uma gordura, uma gordura financeira. Não se tem prova, não se está fazendo nenhuma acusação, mas de qualquer maneira tudo leva a crer que o governador ficou muito contrariado com tudo que ocorreu, na medida em que acabou acumulando um desgaste considerável e, por problemas que devem ter sido registrados nesse processo, tudo leva a crer que um pouquinho mais ali à frente teremos, sim, algumas mudanças no governo, principalmente se internamente for verificado algum aspecto nada recomendável sobre o aspecto republicano. E como o governo Carlos Moisés criou a controladoria geral do Estado, seria bom que ela mesmo fosse acionada para tentar identificar o que ocorreu e se algum deslize foi cometido. Até para preservação da conduta do governo. E até aqui é irrepreensível sobre o aspecto moral e ético. Portanto, mais do que nunca, é importante deixar isso tudo muito claro, meu caro Fernando. A guilhotina tem tudo para ser acionada logo à frente. Obrigado, Prisco. Cláudio Prisco Paraíso. Apareceu a Jéssica agora ali. Vamos lá. Obrigado, Prisco, pela informação. Seguimos com você. Cláudio Prisco. Tem mais informações no blog do Prisco e também hoje à noite no SBT News.